Foi finalmente publicada a lei que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, prorrogando o prazo para o licenciamento de entidades que pretendam beneficiar do regime aplicável à Zona Franca da Madeira. Não sendo o ideal, acaba por ser um diploma que evita o regime desastroso proposto pelo Governo da República no final do ano passado, que arrasava completamente o Centro Internacional de Negócios da Madeira e colocava em causa milhares de postos de trabalho. Deve, pois, aqui reconhecer-se a intervenção, o trabalho e o empenho de todos aqueles que, percebendo a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira, o defenderam. Defenderam os interesses da região e os interesses do país. E foram sensíveis à proposta de alteração do Partido Social Democrata, que reagiu de imediato, reequilibrando conceitos e procurando ultrapassar inseguranças menos esclarecidas daqueles que ainda não perceberam o que é verdadeiramente o Centro Internacional de Negócios da Madeira e a Zona Franca da Madeira. Mas hoje é também importante lançar uma reflexão sobre esta matéria, para que não se voltem a repetir os erros do passado. É importante, desde logo, conhecer o quadro europeu, o Tratado de Funcionamento da União Europeia. É importante perceber a gênese e o enquadramento histórico da Zona Franca da Madeira, que começa a ser pensada e desenhada em 1974. Não como uma zona franca de consumo, mas sim como uma zona franca empresarial que fizesse com que a Madeira não dependesse de um monoproduto, que não dependesse apenas do turismo e que pudesse competir com outras praças internacionais. Foi assim que, em 1987, se celebrou o primeiro contrato de concessão com a região autónoma da Madeira, no primeiro regime aprovado pela Comissão Europeia, no âmbito do qual não existia qualquer obrigação de criação de postos de trabalho. Segue-se o segundo regime e as imposições relativas à criação de postos de trabalho. O resultado não foi bom. Perderam-se empresas, perderam-se postos de trabalho e esta é a primeira grande reflexão que deve aqui ser deixada. Estas novas imposições e interferências significaram menos empresas, menos postos de trabalho e menos receita fiscal. Era evidente a necessidade de rever o regime. E com a negociação do terceiro regime, tenta-se inverter esta situação. Tentou-se inverter esta situação, mas sem sucesso. O então secretário de Estado socialista Sérgio Vasques, um dos menos esclarecidos e mais ferozes adversários da zona franca da Madeira, suspende o processo de revisão de plafons. Este é o primeiro ataque ao Centro Internacional de Negócios da Madeira. Seguiram-se outros ataques da mesma ala política, que deram lugar a um criticável e muito duvidoso relatório da Comissão Europeia, que contraria os próprios tratados europeus em matéria de emprego, de mercado, de livre concorrência, de internacionalização e proteção das regiões ultraperiféricas. Ainda assim, a Comissão Europeia pede apenas controle, mas não exige alterações legislativas. O Governo Socialista complica. O Partido Socialista bloqueia a prorrogação do regime até 2023, proposta pelo Partido Social-Democrata em sede de Orçamento de Estado. Empurra a questão para o limite. Cria instabilidade e incerteza. E com isso passa uma nota muito negativa para os mercados. Acaba por propor a alteração da lei apenas a 28 de dezembro de 2020, a três dias do fim do prazo vigente. Não houve a região autónoma da Madeira e altera a lei da pior forma. Propõe a prorrogação apenas por um ano, quando o quadro legal europeu permitia a prorrogação das licenças para operar na Zona Franca da Madeira pelo perigo de três anos, ou seja, até 2023. O Governo da República introduz conceitos desinformados e altamente limitativos, que põem em causa o Centro Internacional de Negócios. Tudo errado. Tudo errado. E só a imediata reação legislativa do Partido Social Democrata fez suspender a proposta do Governo da República. Relançou o debate, envolveu diversas entidades e evitou o fim do Centro Internacional de Negócios da Madeira. É, pois, tempo de relembrar este processo para que não mais se repita. O Centro Internacional de Negócios da Madeira não pode continuar a ser um instrumento de ataques políticos, públicos, menos esclarecidos, irresponsáveis e insensíveis. Associar abstratamente a Zona Franca da Madeira a situações ilícitas é errado, leviano e revelador de uma ignorância atroz. É tempo de defender verdadeiramente um mercado orientado para a internacionalização e para o desenvolvimento de políticas transversais, não discriminatórias de emprego, na sequência, aliás, do que refere o Tratado de Funcionamento da União Europeia. Espero que tenhamos superado uma triste tempestade, que a intervenção do PSD tenha servido para esclarecer receios e silenciar ignorâncias e que, de uma vez por todas, e como refere o professor Eduardo Paz Ferreira, para além de todas as dúvidas metafísicas que possam existir, possamos defender verdadeiramente o Centro Internacional de Negócios da Madeira, devolvendo-lhe condições de estabilidade. Mas espero também que, compreendendo-o, possamos, no futuro, ser muito mais ambiciosos relativamente a esta matéria. Muito obrigado. 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 Obrigado.